Bom dia, aqui é 19 do 6, 8 e 46, sexta-feira. Aqui costuma a tarde ser mais tranquilo, então vamos ver se a gente consegue de manhã alguma operação boa aí pra bater meta. Então como de costume, vamos ver aqui antes de abrir o mercado o que aconteceu ontem, marcar o suporte e resistência, marcar essa resistência aqui no final do dia. Boteu aqui, boteu, boteu lá, boteu. Aqui ficou meio, uma religião aqui meio preta, né? Não, pode ser queimado. Ok, ok, vamos botar uma horária aqui. Já está começando a ficar bem poluído. Aqui vem uma iluminada nessas marcas principais. Aqui vem uma iluminada nessas marcas, mas hoje vamos trabalhar com esses pontos. Vamos ver que ficou bem consolidado, né? Falava que ele encheu 20 pontos, mas ele não subiu, não subiu, não subiu. Foi nessa região aqui, né? Certo momento ele subiu bastante, foi pvc, vai subir, o movimento será um grande ali. 20 pontos pra cima, 20 pontos pra baixo, 20 pontos pra cima de novo, então deu oportunidades, hein? Vamos ver se ele veio testar um suporte importante no diário, hein? Vamos ver se ele vai chegar a tocar nesse suporte hoje, se me tira. Então, olhando no índice, o índice veio bem ontem, aquele dia que você procura a venda e não acha nada, só que dá conta, mil pontos aí, subida. Deixa eu aqui, né? Deixa eu aqui os pontos, vou botar no horário aqui, né? Vou botar essa resistência, aqui tem o suporte aqui na resistência, passou, né? Vou botar esse aqui no suporte aqui no suporte, esse aqui embaixo. Não pode não dar muita informação, né, letra nova, e aqui olhar o input para o histórico total. Dez minutos. Pronto. O suporte de quarta-feira, derrampeu, formou aqui, empurrou, empurrou, abaltou, voltou, voltou, voltou. Esses são os pontos que de hoje podem dar problemas, Mas nós temos que ficar de olho nesses últimos exemplos. Agora a queda, no diário deu uma consolidada aqui em alguns dias no mesmo lugar. Vamos ver se ele definiu. O horário fez um triboa e uma subida. Vamos ver se ele faz uma correção e continuou sem. Subir e derromper esse ponto aqui no diário. Vamos formar um pivô no diário para fazer essa correção. Já passou a central do diário. Vamos ver o que acontece para hoje. Se ele continua essa subida, ele vem para a correção. Vamos aguardar. Ok, pontos marcados. Agora estamos aguardando o mercado abrir. Faltam uns oito minutos. Um pouco a gente volta para o mercado abrindo. Está abrindo o mercado. Até que vamos ver. Agora vai joinha. Está abrindo o mercado. Atriz pontos. Doçado. E aí A gente vai começar a aparecer algumas coisas e volto a gravar aqui para fazer o gap Tem que agarrar um pouquinho as movimentações Isso mostra uma queda aí, mas ainda sem nada que a gente possa estar querendo fazer A gente marcou a região de resistência marcada aqui Seria mais ou menos aqui no 87 Já foi uma vez Chegou no 86 Cai, cai Mas sem nada para fazer por enquanto E a operação de risco aqui não é com calma hoje Então vamos aguardar A operação de risco A operação de risco A operação de risco É Não está perdendo Que é o preço Não, nem se tá indo, nem se tá indo Não, nem se tá dando renda, né? Não, se tá bem junto, hein? Stop Aqui, assim Isso assim, assim A gente tem um pedacinho de risco tentando pegar ele, ele está só com tendência para baixo. A gente já sai caindo sem fazer essa correção. A gente está fazendo 60 pontos. A gente tem um pedacinho de risco tentando pegar ele, ele está só com tendência para baixo. A gente tem um pedacinho de risco tentando pegar ele, ele está só com tendência para baixo. A gente tem um pedacinho de risco tentando pegar ele. A gente tem um pedacinho de risco, ele está só com tendência para baixo. A gente tem um pedacinho de risco tentando pegar ele. A gente tem um pedacinho de risco tentando pegar ele. E o espaço para ela. 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 alguma coisa. Ele está enrolado aqui. Consolidado. Está indo certinho de 50 pontos lá. Não mostrou que tinha força para sair. Está indo para 50 pontos mesmo. Ele voltou. Está indo de novo. Consolidado. Estamos aqui. Agora vamos ver. Estou aqui. A gente vai me mostrar o que é o que é o que é. É o que é o que é o que é o que é? A gente vai ver. O que é isso? o dólar dando uma venda aí o que a gente tem que pegar só alguns pontinhos aí uma região que tá Um pontinho, um pontinho meio, só pra fazer um novo encaixe. 70 a gente vai fora aqui. Só pra pegar alguma gordurinha de neve, um ponto e meio, só pra tirar essa região aqui. Não quero brigar com essa região não aqui. Se eu não tava abaixo, só repetir, eu peguei aqui um ponto e meio aqui nesse rompimento. Fiz os palcos porque tem uma região de suporte aqui, tá bem, uma briga, então não vou deixar o poteiro seguir. Então só abrir uma operação com um ponto e meio, só pra ver. Não vou aguardar esse rompimento, sabe? A região é muito mais queimado, tem de menor aqui, ó. Ficou aqui, indo bem cedo aqui nesse suporte. Não sei se é de 10 a água. Tá indo forte aqui agora. Mostra a cara de tendência de baixo mesmo. Mostrando a cara aqui mesmo. Não sei se é de 10 minuto, a gente tenta entrar novamente. Ó, aqui eu comentei lá dessa região. Segui um suporte, ó. Foi lá, 10 minuto tocou, abri o outro, até deu uma... Tentou com o P, mas tem que sentir mesmo a região e já retornou aqui. Um, dois minutos. Fazendo um pouco, um minuto, tem essa correçãozinha. Tem cinco minutos pra vela, não sei se é bem. Vamos ver se ele desce. Nada legal. Se ele fechar pra baixo desse suporte, um minuto vai estar por aqui. Daí eu vou tentando pegar essa venda pra tendência. Dependendo do que ele quiser, cinco minutos pra ele fazer esse movimento. Descuro aqui, dar uma enrolada aqui. Começar a cair. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Fechar essa vela pra baixo aqui. Um minuto. Tudo parado. Um minuto. alternativo. não dá para fazer nada o objeto grande O dólar vamos acompanhar, vou pegar mais 4 minutos e volto aqui para a gente ver se está passando. O dólar está fazendo o que a gente queria, vou pegar mais 5 minutos, vou fechar abaixo da 9, no próximo 5, não rompendo a gente entra, que a onda vai estar fechando 10 minutos para baixo desse suporte, para deixar esse sinal bonito para a gente. O suporte está mostrando força nessa região, o suporte aqui. O outro já vem da escala que eu tenho mais. O suporte está mostrando. O suporte está mostrando, não ficou do jeito ideal. Vou fazer uma decisão grande aqui no seu região. Vou entrar mesmo. O suporte está meia sete aqui. O suporte está meia sete aqui. A resistência da nossa avião está rompendo, não deu nenhum. Agora o nosso pensamento é contra. 3 minutos, 4 minutos para fechar a vela dos 10 minutos. Fechando em cima das médias dessa resistência. Vamos esperar o furozinho de 2 minutos. Vamos ver. 5 minutos também. Vamos fechar acima da média de 9. Vamos fechar acima da média de 9. Vamos fechar uma nova. Fechando acima da média de 9. Agora a gente aguarda o furozinho de 1 minuto. Foi, open. 5 minutos. Vc. 4 minutos para fechar a pass visão. A sensação de abrir. A sensação de abrir. Vamos fechar essa tela daqui. A gente vai fechar a compra. E aí Não pode, então, fechar abaixo da 9 Fechar acima da 9 Fechar acima da 9 O volume que eu quero, se eu estiver bem no dia, é esse pulverzinho aqui, que ele faz um pulverzinho no volume, vou dar um scalperzinho aqui, vai de três pontos aqui nesses scalperzinhos do volume, vou dar três segundos, vamos fechar, fechou acima, fechou acima, tocou na nova, a gente vai agora, start a nossa compra, 5,177, a compra é 1 e 1 e 1, . . . . Está tudo barato. Deixa eu me alivinear aqui. e eu vou tentar deixar o chá e eu entendi o mesmo, vou estopar em cima e a chance eu Próxima resistência só lá em cima Para pegar o nosso ambiente de 5 pontos 4 da beta Se for fazer é só trocar Vou botar uma letada na pedra e tirar o stop Para que ele já fique na fila Se bater na executagem Vou acompanhar os volumes Esse está em uma região batendo muito forte Vou botar uma compra aqui No 81 Bastante Vamos deixar passar No No Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou botar uma região que liga aqui Bastante Contato Vou botar essa região Vou botar essa região Vamos abrindo aí nessa região Vamos abrindo aí nessa região Bem grande É bem grande Aqui Vamos abrindo novamente Agora derripe o nosso E aí, chegou a bater o nosso Gain Que bonito o Trade, por hoje, batia a meta Mais de 50 reais, a meta era de 50 e 100 reais 55 reais, com uma sexta-feira de manhã, cara, bem... Bem tranquilo O Trade aconteceu bonito, do jeito que a gente queria Fechando acima de 5 minutos, fechou acima de 9 10 minutos, fechou acima de 9 Depois de bater no suporte aqui Tentou, um pequeno de 10 minutos, o outro tentou, passou um pouquinho Ele voltou, ficou fechando acima do suporte E agora eu vou desfilecer a subir Um minuto já tinha passado a 9 O que a gente esperava fazer se a correção tinha que ir Ele não veio para baixo, não tem problema Mostrou já a força aqui, né? Com 5 minutos já fechando acima da 9 10 minutos fechando acima da 9 Um minuto o que a gente quer é a primeira oportunidade que ele venha na EMA 9 Veio, tocou na EMA 9 Colocando esse pendurinho, a gente entrou Então, deu os nossos 5 pontos iniciais aí Fechando 5 pontos, fechando o momento do dia aí 75 reais para o trânsito, para quem operou um contrato Foi uma operação de 50 pontos no índice Foi um scalpelzinho de um ponto e meio menor Que ele estava em região completada E esse daqui que a gente viu que ele tinha um caminho aberto, né? Aqui eu vejo que tem até a próxima resistência aqui no caminho A percorrer, então dava para deixar ele correr os 5 pontos Foi o que aconteceu Então é isso pessoal, vou na sexta-feira, vou no final de semana E na segunda-feira tem mais, valeu!